Amigo, porque tem informação no ar e o balaio tá cheio. A gente começa o Balan Geral falando de crimes contra a vida na região. Impressionante, né? A gente começa o jornal fazendo aqui as brincadeiras, as condolências. Mas na hora que entra na pauta, isso é recorrente, né? Nós estamos falando de Mantena, no Vale do Rio Doce. Um rapaz de 24 anos, ele foi assassinado no bairro Santos Prates 2, na cidade de Mantena. Segundo a Polícia Militar, duas pessoas em uma moto chegaram e executaram. Elas são procuradas pelo envolvimento no crime. O Miguel Brás chega com informações. Miguel, Miguel, a forma de execução que a polícia gosta de usar a expressão em latim modus operandi parece ser o mesmo que a gente vem falando de outros crimes, né, Miguel? É uma motocicleta, dois ocupantes, um disparo ou dois fazem disparos. E no final, uma vítima lançada ao solo. A nossa juventude sendo morta nesse ambiente de derramamento de sangue. Miguel, Miguel. Bom dia pra você, Miguel. Informação, amigo? Oi, Nico. Bom dia pra você e bom dia pra quem nos acompanha. A vítima é Paulo Henrique Vicente, de 24 anos, e o crime foi no fim da tarde de ontem. Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar, o homem estava em saída temporária do presídio e voltaria hoje para o sistema penitenciário. No entanto, duas pessoas, como já foi adiantado, em uma motocicleta, chegaram e atiraram contra o homem. A perícia da Polícia Civil esteve no local e contabilizou pelo menos cinco perfurações no corpo de Paulo Henrique. Após todos os procedimentos, o corpo foi trazido para o IML daqui de Governador Valadares. A Polícia Militar apurou o seguinte, que a motivação pode estar relacionada com informações que a vítima teria repassado a PM, ou seja, informações de um dos suspeitos, que um dos suspeitos teria envolvimento em um crime cometido na cidade. Portanto, é a principal linha de investigação da Polícia Militar. No entanto, as autoridades já têm o nome dos suspeitos, ainda continuam com os trabalhos para localizar. Após o crime, logicamente, eles fugiram de moto e a polícia ainda está apurando este caso. Mas o que temos de informação sobre este crime no bairro Santos Prates 2, em Mantena, são essas. E que o rapaz voltaria para o presídio nesta quinta-feira, Nico? É, Miguel, quer dizer, eles já estariam envolvidos, então, num outro homicídio, né? Aí, por causa dessa linha de raciocínio deles aí, né? De que teriam sido, na linguagem, eu escutava essa gíria quando eu era mais novo, né? Caguetagem, fala. Não, mas a gente fala aqui, Miguel, do Disque Denúncia 181, porque a população precisa passar a informação. A gente até fala do sigilo do 181, e aí a população passa essa informação e esse, não precisa identificar, né? 190 também, você pode mandar e não se identificar. Mas, vez ou outra, acontece lá da pessoa, está próximo à cena do crime, Miguel? E alguém suspeitar que é aquela pessoa que contou alguma coisa para a polícia, né? E, nesse caso, se ficar confirmado isso, é lamentável, né? Lamentável. Eles já tinham envolvimento no outro homicídio e quitaram mais uma fatura aí, né? Com arma de fogo, cobrando os prejuízos e as desavenças com a própria vida da pessoa. É a nossa região leste e nordeste, né? Pródiga nisso, misericórdia, passo para a mantena, Miguel. Meu Deus do céu. Cruzca...